Bom, finalizamos o levantamento do Rali de Ponta Grossa. A gente já passou por aqui esse ano no Campeonato Paranaense, uma das especiais a gente já correu. São trechos muito rápidos, todas as especiais, tanto de sábado quanto de domingo. E a chuva nos trouxe bastante lama, o que vai deixar um rali bem difícil, tanto pela velocidade quanto pela lama. O levantamento está bem feito, um pouco mais comportado do que na etapa do Paranaense, por conta da chuva e apesar de não ser nosso território lama, vamos para cima, tentar manter a liderança do giano paranaense e conquistar mais uns pontos no Brasileiro para ver se a gente volta para a briga.